É pessoal, ontem foi o comecinho, a primeira parte da entrevista com a Dilson, uma entrevista emocionante que tem mais histórias para contar, tem mais coisas para você saber dessa dupla sensacional, desse que é um ícone aqui em Piuí, a Dilson. Vamos tocar num assunto mais delicado agora, que foi quando o seu irmão morreu, o seu braço direito da dupla, vamos dizer assim, a sua primeira voz, que é mais complicado ainda. É, na verdade foi isso mesmo que aconteceu, ele teve o primeiro câncer dele, que demorou para descobrir que era câncer no intestino, porque ele fez a primeira cirurgia, foi na parte do intestino reto, e o médico falou que aquilo lá era uma coisa assim, uma cirurgia simples de hemorroida, só que não resolveu. Aí a hora que foi para descobrir, já era meio tarde, o tumor já tinha tomado o intestino grosso dele, aonde fica armazenada as fezes, aí o que aconteceu? Teve que amputar e transferir o resto das coisas para a bolsa, e ele ficou usando ela uns 10 anos mais ou menos, mas dali para frente, quando ele fez a primeira cirurgia, ele foi o cara, viu? Ele, ele, aonde precisava dele para tratar de câncer, precisasse levar para Barretos, ele levava, e hoje nós temos aí uma associação de amparo aos portadores de câncer, que leva o nome dele, Arildo Gonçalves. E pensou em desistir, pensou em parar de cantar? Ah, eu fiquei meio desanimado, mas o Edidane, que acabei de falar nele aqui agora, ele passou uma vez num restaurante e falou assim para mim, Você não vai andar, você não vai correr atrás? Falei, ah, eu desanimei, acho que vou ficar aqui mesmo. Ele falou, não, eu vou fazer a exposição aqui agora em Vaz Bonita, vai lá. E foi da Vaz Bonita para frente que eu comecei a interessar. E ele fez uma baita de uma homenagem lá, desceu um cartaz com a foto gigante do Arildo, que me desmontou na hora, chorei igual um menino, tá doido. É o que a gente fala, né? Não pode parar, a vida continua, ainda mais tendo um talento como eu sei que você é, eu sei que o senhor é, que é o talento de voz e canta muito bem. Não pode parar, tem que seguir o barco. Com certeza, a hora que chegar, a hora que parar, a gente para. Mas eu não estou pretendendo parar, não, eu vou andar. Adilson, qual que é a história do restaurante? Disso tudo ainda tem comida envolvida, nossa, moda boa e comida boa. Era o que tinha, para a época, né? As modas boas, comida muito boa, excelente. A gente começou lá no paddock, lá em Capitólio, e depois de lá nós viemos para cá. E depois que a gente veio para cá, começou a vir os artistas, né? Veio o Marciano cantar, veio a Nova Guiar, veio o Giliard. Então, é uma turma que eu não vou nem lembrar o nome desses artistas que vieram. Mas foi uma trajetória do restaurante que ficou marcada também, né? Então, quer dizer, a quantidade de fotografias que a gente tem com artistas, a maior parte foi feita dentro do nosso restaurante. Então, veio a Perla, cantora, também. A Perla veio mais de uma vez. Então... Música Recordo com a saudade, eu tenho cantos, pertenida, com a da flor que brinda, me lembro de uma vez. Aconteci no campo, muito longe numa tarde, hoje sofro com saudade, desse amor que se desfez. Assim nasceu, nosso querer, com ilusão, com muita festa. Eu não sei, porque esta flor deixou de todo sonho. Ela se foi, o mundo do amor, assim cheguei a compreender o que ia se querer, o que ia sofrer, porque ele queima o coração. Ali não é ninguém lá. E aí, foi marcante para a gente. Que bacana. E hoje, o senhor comentou que canta ainda, né? Telefone para show, contato para quem quiser contratar, o senhor para cantar em rodeio, fazer abertura, eu vi que o senhor canta Ave Maria lindamente, parabéns. E deixa o telefone para o pessoal. Então, o telefone de contato meu é o 3799396248. E quem quiser conhecer todo o acervo, toda a história da sua dupla, da dupla do senhor, do seu irmão, tem tudo no YouTube, né? No YouTube tem. Eu nem vou falar tudo que tem, não vou falar as principais. Tem nós no programa do Jô, cantando, faz por ela que eu não fiz, e somado com a entrevista, deve dar uns 12 minutos, mais ou menos, do Jô Soares. Adilson e Arildo, por favor. Quem é o Adilson e quem é o Arildo? Adilson aqui. E aqui é Arildo. Arildo e Adilson. Arildo. Você tem razões pra não gostar de mim Nem por isso deve me tratar assim Se o ciúme compreendo é natural Pois a mulher que você ama Afinal Foi meu amor E tem nós no programa do Ratinho Que o Ratinho fez uma surpresa pra nós Que eu nem imaginava Ele falou que o Aguinaldo Raiol não ia poder estar lá não Porque ele estava gravando uma novela Mas canta aí, canta a Jô Conda Eu comecei a cantar a música A Jô Conda A hora que entrou na parte do refrão Que fala italiano Veio uma voz sobrepondo a minha Já era o Aguinaldo Raiol Que eu olhei, eu emocionei Se essas palavras A uma jovem O andou a vi Italiara Labe a vida O desfeito Que eu te voglio Tanto bem Partirei-me do insieme Parabéns A Nesita Barroso Tá tudo lá Tá tudo no arquivo A Dilson e a Arildo Muito obrigado a vocês aqui pela oportunidade dada pra dupla E vocês não tem noção do incentivo que foi estar aqui agora Quer dizer, saindo daqui Saindo daqui agora Eu tô mais entusiasmado do que a hora que eu cheguei Eu particularmente agradeço por estar aqui conhecendo o senhor pessoalmente Essa lenda viva aqui de Piuí Lenda viva da música sertaneja aqui de Piuí Parabéns mais uma vez Parabéns por ter continuado Não nos abandone Porque música boa Voz bonita E talento A gente não pode perder Nós somos irmãos Gonçalves Nascemos com uma missão Cantar moda sertaneja Pra falar do meu sertão Vivo na cidade grande Mas eu não esqueço jamais No lugar onde eu nasci A minha Piuí Lá em Minas Gerais No lugar onde eu nasci A minha Piuí Lá em Minas Gerais E aí pessoal Curtiu o nosso programa? Então faz o seguinte Se inscreve no nosso canal Participa aí E você que gostaria de homenagear alguém Que fez parte da sua história Fez parte da sua cidade Manda um e-mail pra gente Entre em contato com a Onda Oeste